Tem início hoje o 33º Rodeio Interestadual do CTG Estância do Retiro em Jaguaruna. A programação é aberta ao público e hoje à noite ocorre a abertura oficial da 13ª Feira Agropecuária e a 1ª Feira de Agricultura Familiar. Temos uma extensa programação com o crioulaço, que só participa pela manhã em cavalos registrados da raça crioula, provas de laço, provas campeiras com o cavalo da raça crioula. E a partir das 14 horas já abre inscrição para as modalidades de laço.